Fala, rapaziada! Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no nosso canal, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, já vou te convidar a se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo escrito. Inscrever-se, clica aí, dá essa moral, você não paga nada por isso e fortalece demais o nosso trabalho aqui. Deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, do jogo de ontem lá no estádio Newton Santos, Botafogo e Nova Iguaçu. Um jogo muito ruim, um jogo horrível. Mais uma vez, Chamusca foi salvo pela individualidade de alguns jogadores no time do Botafogo. É muito preocupante porque isso dá continuidade, dá uma sobrevida ao Chamusca e coloca a nossa volta a Série A do futebol brasileiro em risco, mas um risco muito grande. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenholar sobre esse assunto aí, desse risco que a gente corre de não voltar para a elite do futebol brasileiro. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Galera, o seguinte, uma dica rápida para você, a TikTok fechou uma parceria com o Campeonato Carioca e ontem passou o jogo Botafogo e Nova Iguaçu ao vivo, meu irmão. E essa parceria pode se estender para as finais da Copa Consolação também, que Botafogo vai jogar com o Vasco. Se você tiver o TikTok já instalado no seu telefone, show de bola! De repente você vai conseguir assistir o jogo aí semana que vem. Se você não tem, aqui na descrição do vídeo tem um link que você vai clicar e vai baixar o TikTok para você já ficar esperto, para de repente conseguir assistir o jogo direto do seu celular. E outra coisa, a Copa do Nordeste também está sendo transmitida nesse aplicativo TikTok. Clique aqui na descrição do vídeo, baixe o TikTok e assista tanto a Copa do Nordeste e, de repente, as finais aí da Taça Consolação. Valeu, rapaziada! A maior desculpa do Chamusca sempre foi a falta de tempo para treinar. Vocês lembram muito bem qual era o discurso dele nas entrevistas coletivas, que ele falava, a gente joga, a gente descansa, a gente recupera e depois tem que voltar para o jogo de novo. Aí eu falo para vocês, qual é a desculpa que o Chamusca vai usar agora? Porque nós fizemos um péssimo jogo contra o Motoclube. Fomos eliminados. Conseguimos fazer um jogo pior ainda contra o Fluminense? Perdemos. Conseguimos fazer um jogo ruim contra o Macaé? E ganhamos de 4x0. Ganhamos de 4x0 e fizemos um jogo ruim. Fizemos um jogo horrível contra o Nova Iguaçu e o jogo foi 0x0. E ontem fizemos mais um jogo horrível contra o Nova Iguaçu e conseguimos vencer por 1x0 numa individualidade do nosso grande meio campo, Pedro Castro. Aí eu falo para vocês, Chamusca, teve tempo. Qual foi a evolução que você viu nesses 5 jogos que eu citei desse time do Botafogo? Motoclube, Fluminense, Macaé e duas vezes contra o Nova Iguaçu. Não tem nenhum tipo de evolução nesse time do Chamusca. A gente não vê nada de diferente. Ele tentou várias formações, tentou vários jogadores e nada funciona. É aquilo que eu sempre venho falando aqui. O Chamusca não consegue tirar nada desse time mais. E é um grande risco. E foi muito ruim, meu irmão, essa vitória ontem contra o Nova Iguaçu. Foi muito ruim porque isso aí dá uma sobrevida ao Chamusca. E provavelmente ele não vai ser demitido. Porque se não demitiram o Chamusca, quando ele empatou, quando ele perdeu a Copa do Brasil, vocês acham que ele será demitido por ter ido para as finais da Copa Consolação? Não vão demitir o Chamusca porque ele conseguiu esse êxito de ir para as finais da Copa Consolação. Então, meu irmão, o Chamusca provavelmente vai permanecer e vai ser o técnico do começo da Série B. Isso me preocupa bastante porque... Para para pensar comigo rapidinho, torcedor. Faz uma análise aqui. Campeonato Carioca, nível fraquíssimo. Vários times que não têm nem divisão. Nós não conseguimos nem nos classificar para as finais do Campeonato Carioca. Estamos aí nas finais da Copa Consolação. Copa do Brasil, os primeiros jogos, a gente sempre pega times fracos. Times de terceira, de quarta divisão. Nós fomos eliminados por um time de quarta divisão, que é o ABC. O que te faz acreditar, torcedor? Ou o que me faz acreditar? Ou em que a diretoria está se agarrando para achar que o Chamusca vai fazer um bom trabalho numa Série B? Na qual os adversários são mais difíceis. Eu gostaria de entender no que a diretoria do Botafogo está se agarrando para não demitir o Chamusca. Meu irmão, Chamusca tinha que ser demitido hoje. Hoje a gente já deveria ir buscar um novo treinador. Manter o Chamusca no comando do Botafogo põe em risco a nossa volta à Série A. Porque quando eles decidirem mandar o Chamusca embora, pode ser tarde demais. E a gente pode cometer o mesmo erro que o Cruzeiro cometeu ano passado e permaneceu por mais um ano na Série B. Precisamos tomar atitudes em ver o que é melhor para o Botafogo nesse momento. E eu tenho certeza, meu irmão, absoluta, eu posso cravar aqui para você, que o melhor não é o Chamusca. Infelizmente, eu gostaria, meu irmão, que o time estivesse jogando bem. Eu gostaria que o time estivesse encaixado. Eu gostaria de ver um time em constante evolução. Tenho nada contra o Chamusca, mas o trabalho dele é muito ruim. A gente não consegue ver nenhum tipo de evolução. Essa é a grande verdade. Não tem para onde correr. Então nós temos que pressionar, sim. Porque vai ser um erro, vai ser mais um tiro no pé começar com o Chamusca na Série B. A gente só vai ver quando ele vai cair. É fazer aposta para ver se ele vai cair na terceira, na quarta, na quinta, na décima rodada, na décima quinta rodada, porque ele não vai conseguir entregar um bom trabalho. Isso é fato. Isso é fato. Para o Chamusca conseguir entregar um bom trabalho numa Série B, que é bem mais competitiva do que essas duas competições que ele participou, a gente já deveria estar vendo alguma evolução no time do Botafogo. E não existe evolução. É um bando. Nem time de pelada de final de semana é tão bagunçado quanto o time do Chamusca. Essa é a grande verdade. Não tem obediência tática nenhuma. Não tem compactação entre as linhas. É um buraco. Você viu que assim que o Botafogo fez o gol, o Nova Iguaçu foi para cima e quase empatou o jogo por duas vezes. Para você ver a fragilidade desse time do Chamusca, a gente só foi superior porque o time do Nova Iguaçu jogava pelo empate. Porque se o time do Nova Iguaçu jogasse pela vitória, a gente tinha perdido essa classificação. Essa é a grande verdade. Porque você vê, quando a gente jogou contra o Volta Redonda, o Volta Redonda jogou para cima da gente, a gente não conseguiu ganhar. Quando a gente jogou contra a Portuguesa, com um jogador a mais praticamente o jogo todo, a Portuguesa veio para cima da gente e pressionou a gente o tempo todo. Então esse time do Chamusca é um time fraco. Esses últimos jogos, 4x0 contra o Macaé, e essa vitória ontem contra o Nova Iguaçu, está mascarando a fragilidade desse time que só vai aparecer quando a gente chegar na Série B. E esses caras vão ficar empurrando com a barriga o Chamusca, falando no tal profissionalismo. Profissionalismo não é mandar o treinador embora, profissionalismo não é demitir o treinador, e vão demitir o treinador muito tarde, e vai colocar em risco a nossa volta para a Série A. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tem como o Chamusca entregar um bom trabalho. Olha os números. Olha os números. O cara está feliz que ganhou do Nova Iguaçu. O cara está feliz que no primeiro tempo, Botafogo criou uma oportunidade de gol contra o Nova Iguaçu, que foi um chute no travessão do Pedro Castro. O cara consegue estragar o nosso único jogador, tirando ele de posição. O Pedro Castro não vinha fazendo uma boa partida. Por quê? Porque estava jogando lá na frente da área, correndo para poder pressionar goleiro para o goleiro da bico para frente, quando, na verdade, ele tinha que jogar ali no meio campo. Segundo homem do meio campo, volante, dando essa dinâmica no meio campo, distribuindo essa bola, que é onde ele sabe jogar e jogou muito bem. A camisa 10, ele poderia colocar o Cezinha. E na entrevista coletiva, ele veio falar que o Cezinha não foi para o jogo porque é opção técnica. Meu irmão, se for por opção técnica, tem muito jogador aí que não tem que ir para o banco. Principalmente os seus pupilos, Marcinho. Porque algum repórter lá, desculpa, eu não lembro quem foi, questionou por que o Marcinho entra todo jogo e o Cezinha não recebe uma oportunidade, entendeu? Então, o Botafogo tem que consertar alguns erros cruciais que estão acontecendo. Qual é? Demitir o Chamusca. Segundo, arrumar um time para o Marcinho, arrumar um time para o Felipe Ferreira, ver se consegue tirar esses caras do Botafogo, emprestar, mesmo que seja pagando o salário, mas emprestar, se conseguir dividir o salário, show de bola, tirar esses caras do time, que esses caras não vão entregar nada. Foram contratações furadas, foram contratações tiro no pé. Não vão agregar nada. Esses caras não irão agregar nada ao time do Botafogo. O Rafael Carioca, não foi falado aí que o Rafael Carioca não iria mais vestir a camisa do Botafogo? Ele estava lá no banco de reservas. Pelo menos o nome dele estava lá relacionado. Não entendi. Se não é para vestir a camisa do Botafogo, é para não vestir em hipótese nenhuma. Irmão, vou falar para vocês. Estou muito preocupado com o destino do Botafogo nessa Série B. Não existe nenhuma perspectiva de melhora no trabalho do Chamusca. A gente não vê nenhuma evolução no time do Chamusca. E todas as vezes, e todas as entrevistas coletivas, o Chamusca diz que viu evolução. Ele é incapaz de reconhecer que o time não está jogando nada, falar que ele é o responsável, chamar a responsabilidade para ele e tentar mudar isso dentro de campo. Não. Ele sempre vem com desculpas, ele sempre vem armado nas entrevistas coletivas, falando que houve evolução quando não houve evolução nenhuma. Acorda Eduardo Frila, acorda Jorge Braga, acorda do Césio. Está na hora de demitir esse treinador e ir buscar um treinador experiente, capaz de segurar a onda que é jogar uma Série B. Chamusca não vai fazer esses jogadores renderem dentro de campo. Porque o time é muito limitado e ele é um técnico limitado também. Porque se a gente tivesse um técnico com um pouquinho de qualidade, o time continuaria assim, sendo limitadíssimo. Mas você veria um padrão de jogo, uma forma de jogar. Sabe qual foi a evolução que teve nesse time do Chamusca? Do último jogo para esse jogo? A única evolução foi que agora ele não bota dois homens para bater escanteio. Ele percebeu que isso é burrice. Que não se faz isso, que você bota dois caras para bater escanteio, você perde um homem dentro da área ou um homem na sobra. Então a única evolução do time do Chamusca foi parar de colocar dois homens para ir lá bater escanteio. Muito preocupante, rapaziada. Não está legal. Chamusca no comando do time é muito fraco. Não vejo perspectiva do trabalho dele melhorar. A galera tem que se unir. A galera tem que pressionar o torcedor, tem que pressionar. Os sócios proprietários têm que pressionar para demitir o Chamusca. Porque manter o Chamusca no cargo do Botafogo é colocar em risco a nossa possível volta para a elite do futebol brasileiro. Escuta o que eu estou falando. Esse cara não consegue entregar nada no Botafogo. Não entregou em duas competições fracas. Não vai ser uma competição bem mais forte que ele vai conseguir entregar. Complicado. Valeu, rapaziada. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Segunda-feira de paz, tranquilidade. Rapaz do céu, guarde a sua casa, a sua família. Te proteja, te abençoe. Tamo junto. Fique com Deus. Fui. Valeu, rapaziada. Bota fogo, bota fogo campeão desde 1910.